E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Em virtude desta pandemia que tem causado um certo favor na sociedade nos últimos dias, muitas pessoas têm entrado em contato conosco e de maneira especial comigo, perguntando sobre qual seria a melhor maneira de dar os passos para o campo, como eu vou para o campo se eu não tenho dinheiro ou não tenho terras, por que ir para o campo se as Escrituras ensinam que o pão e a água serão certos? Ou ainda, por que não esperar o decreto dominical sair para ir para o campo? Bom, todas essas perguntas merecem resposta. E eu gostaria de ler com vocês alguns textos e ver o que Deus espera de nós nesses últimos momentos. Nós vamos ver quando devemos ir para o campo, por que devemos ir para o campo? Será certo o nosso pão e a nossa água? Se sim, quando? O meu nome é Silberino Kiu, sou o fundador do IAG. Em decorrência do estado de coisas que tem acontecido nos últimos dias, muitas pessoas estão perplexas e preocupadas quanto à estabilidade de quem se vive nas cidades. especialmente nos grandes centros. E algumas pessoas têm me feito a seguinte pergunta. Silberino, quando deve ser a nossa ida para o campo? Bom, eu gostaria de responder a esta pergunta lendo um texto da senhora White, que está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 358, que diz o seguinte. O Senhor deseja que seu povo se mude para o campo, onde se poderá estabelecer na terra, cultivar suas próprias frutas e verduras, e onde os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. Minha mensagem é, tirai vossas famílias das cidades. Quer os homens ouçam, quer não ouçam, a verdade precisa ser dita. As cidades estão cheias de tentação. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível desta contaminação. Deve-se fazer trabalho nas cidades a partir de postos avançados, disse o mensageiro de Deus. Não serão advertidas as cidades? Sim, não por o povo de Deus nelas morar, mas por visitá-las, para adverti-las do que está para sobreviver à terra. Mensagens Escolhidas, volume 2, 358. Esse texto foi escrito em 1902. Então, respondendo a primeira pergunta, quando será o tempo de ir para o campo? Alguns dizem o decreto dominical, outros dizem o início do pequeno tempo de angústia, outros dizem isso, outros dizem aquilo. Bom, mas já em 1902, Ellen White enfaticamente já declarava que era uma necessidade. Os pais saírem das cidades, indo para os campos com suas famílias. Meu irmão, não deveria existir uma só família adventista residindo na cidade. Salvo aquelas que verdadeiramente são escolhidas por Deus para tocar a obra nas cidades. E aí é só Deus que vai escolher e eu creio que seria a grande minoria. Não a maioria, como se vê no cenário hoje. Então, esta ideia de que a saída para o campo deve acontecer quando sair o decreto dominical, ela é muito perigosa. Muito perigosa mesmo. Nós vamos ver um texto agora. Então, desde 1900, na verdade desde a década de 1870, Ellen White já pronunciou declarações como esta, que acabamos de ler. Que as famílias deveriam ir para o campo, não fixar-se nas cidades. Mas se esperarmos o decreto dominical, alguém pode perguntar, se esperarmos o decreto dominical, Testemunhos Seletos, volume 2, página 166, nos diz, Não é tempo agora de o povo de Deus estar fixando suas afeições ou entesorando neste mundo. Não está muito distante, isso ela escreveu por volta de 1900, Não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém, no ano 66, a destruição foi no ano 70, pelos exércitos romanos, era um sinal de fuga para os judeus. Assim, o arrogar-se em nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal. Será uma advertência para nós. Será então o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair dos menores, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Esse texto estabelece um limite para aqueles que têm conhecimento da verdade, como é o nosso caso. O limite seria quando a nossa nação arrogar-se do decreto que obriga o repouso papal. Estamos falando aqui do decreto dominical. Todos podem esperar esse momento? Claro, quem quiser esperar pode. Mas é necessário ter consciência de que, se espera esse momento, para então empreender a fuga das cidades, não será mais uma retirada das cidades. Vai ser, de fato, fuga das cidades. Olhem só Lucas capítulo 21. Depois nós vamos ver que Juló esperou o decreto dominical simbólico que aconteceu nos seus dias. E o resultado foi que a maioria de sua família se perdeu. Olhem aí Lucas capítulo 21. O capítulo 19 também vai falar sobre o cerco, capítulo 19, verso 42 e em diante. Mas o capítulo 21, verso 20 diz. Mas, quando vi de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a desolação. Ok, esse texto diz que, quando o cerco fosse estabelecido, e Ellen White fala aqui, que o cerco de Jerusalém foi um símbolo do decreto dominical. Ok, então aqui estamos em perfeita conexão com testemunhos seletos, volume 2, página 166, onde Ellen White disse que o decreto dominical é um símbolo do cerco de Jerusalém. E Lucas 21, 20 diz que, quando eles vissem Jerusalém cercada, era sinal de fuga. Agora é que entra a parte problemática, verso 21. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Ou seja, serão dias de vingança, para que se cumprisse as coisas que estão escritas. Então, meu irmão, se esperarmos o decreto dominical, o que vai acontecer? Não vai ser mais saída da cidade para o campo. Vai ser fuga da cidade para o campo. Não é momento mais de fazer planejamentos. É momento de você chegar em casa e falar, esposa, coloca umas duas peças de roupa na mochila e vamos sair, porque não há mais tempo. O texto diz, fuja dela, não entre nela, saiam. Urgência. Aí a pergunta é, por que deixar para a última hora aquilo que temos tido a oportunidade e tempo de fazer hoje? É muito melhor fazer as coisas nesse momento, quando existe um pouco mais de tempo, do que fazer num momento iminente de crise. Uma pessoa dessa, tudo bem, vai sair. Pega a mochila e sai, porque é uma fuga. Primeira questão, vou para onde? Ah, mas os irmãos que estão no campo têm que me sustentar. Mas se foi por negligência, eu tenho certeza que Deus não vai abrir porta em lugar nenhum para ninguém. Eu creio que Deus vai abrir porta para muitos. Sabe para quem? Da undécima hora. Que não tem conhecimento dessa mensagem. Mas para aqueles que são adventistas, uma vida inteira, que gastaram todos os seus recursos atendendo as suas próprias necessidades, gastando milhares de reais em construção de casa, carros, vida luxuosa, e no final vai querer que os adventistas do campo os recebam, eu creio que essa pessoa vai se decepcionar. E as ruínas e as paredes que ele mesmo levantou vão ser a causa de sua destruição. Então, se houver negligência, não vai haver segurança para ninguém. Ah, mas uma pessoa negligente a vida inteira, que não foi para o campo, pode se salvar? Pode. Mas as duras penas. Por que as duras penas? Porque não fez nenhuma previsão. Não se preparou para o campo. É muito comum virem pessoas aqui nos visitar. Gente, é incrível. Às vezes a pessoa tem medo de andar no quintal, com medo de pisar na terra. Se um mosquito pica, a pessoa já fica apavorada, incha, dá hematomas. Uma pessoa dessa, como vai estar preparada para os eventos finais? Irmãos, é momento de irmos para o campo, para nos adaptarmos com a rotina e vivência do campo. Com o dia a dia, lidar com a terra, pisar na terra, aprender a cultivar o solo. Nada disso se aprende no estalar de dedos. Olha, você que fez alguma faculdade, foram quantos anos para você estar habilitado na sua formação? Quatro, cinco, seis anos, algumas especializações, dez, doze. Como que para o campo a pessoa vai e uma semana já vai ser uma pessoa esperta em cultivar a terra? É um sonho. Isso nunca vai acontecer. Então, quando Deus fala, tirai as nossas famílias, é urgente, vão para o campo. Ele sabe o que está dizendo. Ele sabe o que é melhor para nós. Olha o que diz Ellen White no Larro Adventista, página 141. Comentando Apocalipse 13, onde diz que o comprar e vender será difícil. Por que devemos ir para o campo? Porque quando sair o decreto dominical, meus irmãos, o pão não será do céu e dinheiro não vai servir para nada. Nós temos tido exemplos disso hoje. Existem lugares que as pessoas têm dinheiro, mas não têm o produto para comprar. O texto diz, Repetidas vezes o Senhor tem instruído que o nosso povo deve tirar suas famílias das cidades. Levando-as para o campo, onde podem produzir suas próprias provisões. Pois no futuro, o problema de comprar e vender será muito sério. Devemos começar agora a acatar a instrução dada inúmeras vezes. Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas, e onde estareis livres da influência dos inimigos. Lá Adventista 141, Meditação Matinal, Maranata 179. Na última grande batalha, no conflito com Satanás, os que são leais a Deus, hão de ser privados de todo apoio terreno. Por se recusarem a violar-lhe a lei em obediência aos poderes terrestres, se lhe há proibido comprar ou vender. Será, afinal, então, decretada a sua morte. Bom, meus irmãos, com base nesses dois textos e Apocalipse 13 que já foi lido, eu gostaria de fazer a seguinte declaração, mas gostaria que vocês prestassem atenção e memorizassem. Para permanecer na cidade, eu só vou ter duas escolhas. A primeira delas, eu vou perecer de fome, porque eu não vou poder comprar ou vender. E a segunda delas, para eu não perecer de fome, eu vou ter que ter o sinal da besta, ou na mão, ou na fronte. Na fronte seria eu ser convicto ou convencido de que o decreto dominical é uma coisa boa. E na mão é transigência. É aquele que sabe que aquilo não é real, é falso, mas para sustentar a família, matar a fome dos filhos e da esposa, eu vou transigir com a verdade e receber o selo na mão. Irmãos, o texto é claro, não necessita nem interpretação. O comprar e vender vai ser difícil, vai ser impedido. Ainda que você talvez tenha o dinheiro estocado debaixo do colchão, você talvez não vai ter acesso ao alimento. O decreto dominical tem duas fases. Daniel 8, 25, Verdade sobre os Anjos, 167, vai comentar isso daí. A primeira fase vai ser paz, bonança, tranquilidade. Então, nesse momento, muitos de nós vamos ser pegos de surpresa, porque vamos achar que tudo está bem. Quando vem, então, a segunda parte, que o capítulo 10 do evento Sinais apresenta como um pequeno tempo de angústia, que é quando vai ter fome, quando vai ter perseguição, e quando também vão ter os martírios. Porque depois que fecha a porta da graça e vem o grande tempo de angústia, com as pragas, não vai haver mais mortes. Mas no pequeno tempo de angústia, o pão não será certo. Muitos citam Isaías 33, 16, que diz Ah, mas o pão não será certo? A água não será certa? Então, para que sair para o campo? E uma vez eu vi um personagem importante falando que a água e o pão será certo. E se for o caso, Deus vai levar o pão e a água lá no seu apartamento, na cidade. Bom, vamos ver, cronologicamente falando, quando que o pão e a água serão certos. Isaías 33. Olhem comigo Isaías 33. Vamos ver. Isaías capítulo 33. Nós estamos aqui falando justamente dos eventos finais. Olha o capítulo 33, 12. E os povos serão como as queimas de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Estamos aqui falando dos últimos dias, a execução dos ímpios. Verso 24. O morador nenhum dirá. Estamos enfermo, porque o povo que habitará nela, na Nova Jerusalém, será absolvido dos seus pecados. O céu. O versículo 14. Os pecadores de Sião se assombrarão. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas de fogo? Apocalipse 6, 17 tem essa mesma expressão. Quem habitará, quem poderá estar em pé no grande dia da ira do Senhor? As pragas, fechamento da porta da graça. Então nós estamos no contexto de Isaías 33, 16, falando do fechamento da porta da graça e a missão da última geração. E aí temos o versículo 16. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu refúgio. E o seu pão lhe será dado. E as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. E verão a terra que está longe. Agora vamos ver onde Ellen White coloca esta experiência de termos o pão do céu. Testemunhos Seletos, volume 2, página 44, diz O Senhor me tem mostrado repetidamente que é contrário a Bíblia fazer qualquer provisão para nossas necessidades temporais no tempo de angústia. Ou seja, fazer estoque de alimento para o tempo de angústia. Vi que se os santos tivessem amontoado o mantimento para si, ou o tivessem no campo, no tempo de angústia, quando a espada, a fome e a peste se acham na terra, isso lhe seria tirado por mãos violentas, estranhos, lhe ceifariam os campos. Então será o tempo de confiarmos inteiramente em Deus. E Ele nos sustentará. Vi que nosso pão e nossa água serão certos naquele tempo. Qual tempo? No tempo de angústia. E que não teremos falta nem sofreremos fome. Qual tempo? Tempo de angústia. Depois tem a porta da graça fechada. Pois Deus é capaz de nos preparar uma mesa no deserto. Se necessário, enviará corvos para nos alimentar, como fez com Elias. Ou varia chover maná dos céus, como para os israelitas. Na mesma sintonia está desejado de todas as nações na página 121 e 122. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus hão de ser privados de todo apoio terreno. No último grande combate. Tempo de angústia. Por se recusarem a violar-lhe a lei em obediência aos poderes terrestres, ser-lhe-á proibido comprar ou vender. Será, afinal, então declarada a sua morte. Ao obediente, porém, é dada a promessa. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu refúgio. E o seu pão se lhe dará, e as águas serão certas. Por esta promessa viverão os filhos de Deus. Quando a terra estiver assolada pela fome, serão alimentados. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se partarão. Daquele tempo de angústia prediz o profeta Abacuque. E as suas palavras exprimem a fé da igreja. Então, esses textos deixam claro que o pão será certo quando a porta da graça se fechar. Mas nós temos um pequeno tempo de angústia para enfrentar, meus irmãos. E no pequeno tempo de angústia, o pão não será certo. Ok, recapitulando até aqui. Primeira questão. Quando devemos ir para o campo? Bom, já deveríamos ter ido como povo de Deus há muito tempo para o campo. Há muito tempo. Em 1902, Helio White já escreveu enfaticamente dizendo que o povo de Deus deveria residir no campo. Por que ir para o campo? Porque o comprar e vender será difícil. Quem estiver na cidade vai perecer de fome. Assistam o vídeo passado onde foi indicado o link dos três cercos de Jerusalém. As cidades vão se tornar campos de concentração. As pessoas vão morrer de fome. E a Bíblia nos ensina que mesmo os cristãos vão devorar os próprios filhos. Terceiro ponto. Quando será certo o nosso pão e nossa água? Após o fechamento da porta da graça. Antes, o nosso pão será buscado com a graça de Deus e o nosso próprio esforço diligente. Agora eu quero avançar para o seguinte tópico. O decreto dominical e a mulher de Ló. Avancem comigo aqui para Lucas, capítulo 17. A história da destruição de Sodoma e Gomorra nos oferece instrutivas lições. Lucas 17, ok? Lucas 17, 32 diz Ao avaliarmos esse versículo, nós vamos ver que Jesus, ao indicar os eventos dos últimos tempos, nos orienta a estudar a história da mulher de Ló. Não só da destruição de Sodoma e Gomorra, mas justamente a história da mulher de Ló. Deveríamos nos perguntar por quê, mas já já nós vamos ver. Olhem o verso 26 de Lucas 17. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Então você está vendo que Jesus coloca não só a destruição do mundo antes de Luviano, mas também a experiência de Ló em Sodoma e Gomorra como um símbolo, um tipo, um exemplo do tempo, do fim. Irmãos, valiosas informações temos aqui. Como também, da mesma maneira, da mesma maneira, de qual maneira que aconteceu nos dias de Noé? Aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Eles plantavam, está vendo? Mas não estavam em plena harmonia com a vontade de Deus. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Assim será no dia em que o filho do homem há de se manifestar. Naquele dia, agora ela vai, aqui vai repetir o texto de Lucas 21, 21, que está logo à frente aí, ó. Onde Jesus fala que quando sai o decreto dominical, já trazendo para os nossos dias, que era um exemplo do cerco de Jerusalém, não deve-se voltar mais para o campo. Então pega esse ponto aí para fazer a conexão, tá? Então aqui Lucas 21, 21 é mencionado. Naquele dia, quando a cidade for cercada, que era um símbolo de fuga para os judeus, e que é um símbolo do decreto dominical agora nos últimos dias. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então Jesus aqui indicou que deveríamos avaliar o decreto dominical, a fuga tardia da cidade, à luz da experiência da mulher de Ló. Meus irmãos, simbolicamente, Ló, com sua família, esperou sair do decreto dominical para avançar para o campo. E qual foi o resultado? De quatro que saíram da cidade, quantos se salvaram? Somente um. É uma proporção muito pequena. Quatro abandonaram as cidades no decreto dominical nos dias de Ló. Um somente conseguiu alcançar o objetivo. Patriarcas e profetas, na página 157, tem um texto que praticamente é uma parábise do texto do evento Sinais que fala que quando a porta da graça se fechar, tudo vai aparecer como estando normal. Olha esse texto que diz o seguinte. E agora? A última noite de Sodoma estava a aproximar-se. Já as nuvens da vingança lançavam a sombra sobre a cidade condenada. Os homens, porém, não o perceberam. Enquanto os anjos se aproximavam em sua missão de destruição, homens sonhavam com prosperidade e com prazeres. O último dia foi como todos os outros que tinham vindo e ido. a tarde caíra sobre as cenas do encanto e segurança. Que texto reflexivo. Essa é a experiência nos últimos dias agora, para aqueles que esperarem o final. Irmãos, eu espero que vocês tenham compreendido o que nós falamos agora há pouco. Volta o vídeo, tenta compreender esse ponto. que em Lucas 17, 31, Jesus fala que, em Lucas 17, 31, Jesus fala que aquele que está no campo não deve voltar. E esse verso está em conexão com o decreto dominical. Testemunhos seletos, volume 2, página 166. Que o cerco de Jerusalém é um tipo de decreto dominical. Então, ao avaliar o decreto dominical, Jesus diz que deveríamos ter em mente a história da mulher de Ló. Então, quando sair o decreto dominical, é o texto que nós lemos agora. Aqui, ó. Patriarcas e profetas, 157. Tudo vai parecer normal como sempre esteve, mas o destino de muitos vai ter sido traçado. E o único dos quatro que abandonaram a cidade, que conseguiram se salvar aos trancos e barrancos com muito sofrimento, foi o próprio Ló. Então, não percam essa lição. Olhem aí, Lucas, olhem aí comigo, capítulo 19, de Gênesis. Aqui, do verso 1 até o verso 9, é a chegada dos anjos a Sodoma. E aí, aqueles homens de Sodoma quiseram abusar dos anjos, verso 5. E o verso 5, quando diz para que os conheçamos, queriam conhecer os anjos, é a mesma palavra de Gênesis 4, 1, que diz que Adão conheceu a sua mulher. Intimidade sexual. Então, em outras palavras, esses homens queriam abusar sexualmente dos anjos. Foi o limite. E aí, o verso 10, aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. Aqui é um símbolo do fechamento da porta da graça, porque nessa mesma noite já vai cair também as pragas ou a destruição de Sodoma. Irmãos, esses anjos, vocês podem ver depois o capítulo respectivo disso do Patriarcas e Profetas, eles foram avaliar como estava a situação de Sodoma e Gomorra. E quando chegaram lá, toda essa situação aconteceu, eles viram que a iniquidade de Sodoma já tinha atingido o céu, como diz o capítulo 18 de Gênesis. E aí declararam no verso 13, porque nós vamos destruir este lugar. Eles iam destruir aquele lugar e o verso, e os versos subsequentes, Ló e sua família então são incentivados a saírem e eles demoraram a sair. E o verso 16 diz que aqueles anjos tomaram eles pelas mãos e eles então avançaram para fora de Sodoma. E o verso 24, Então o Senhor fez chover em chovo e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Verso 25, E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e os que nasciam da terra. Verso 20, E o que nascia da terra. Verso 26, E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Meus irmãos, aqui está o grande perigo de eu esperar o último momento para sair da cidade. Qual foi o problema com a mulher de Ló? Ela saiu da cidade, mas a cidade não saiu dela. Queridos, a grande questão não é quanto tempo eu vou levar para sair das cidades, mas sim quanto tempo a cidade vai demorar para sair de mim. no caso das filhas de Ló, eles foram para os campos, foram para lugares retirados, mas não houve tempo suficiente para que a cidade saísse do coração delas. E elas acabaram caindo em práticas de pecados terríveis, incesto com o próprio pai. E no caso da mulher de Ló, ela não morreu nem na cidade e nem alcançou o objetivo que seria ir para o campo. Morreu no caminho. Ou seja, os familiares de Ló que permaneceram na cidade ficaram frios. Ló quente porque alcançou o objetivo de Deus. Mas a mulher de Ló foi morna. Ela ficou pelo meio do caminho. Não morreu nem na cidade e nem alcançou o objetivo final. Por isso que é muito arriscado, meus irmãos, deixarmos as coisas para o final. Tomar decisões no último soar do sino vai custar a vida de muitas pessoas. Atos capítulo 7, 39, também nos diz que Israel saiu do Egito, mas em seu coração eles voltavam para o Egito. A grande situação é que se hoje eu vou para o campo e o tempo é muito abreviado, eu não vou conseguir tempo suficiente para me limpar dos vícios e mania da cidade. Olha, eu ouço muitas pessoas dizerem, olha, eu não vou para o campo porque para mim é muito difícil viver longe do hospital. Outros dizem, ah, para mim é muito difícil viver longe do mercado, eu não suporto a ideia de viver longe do mercado. Outros dizem, eu tenho muito medo dos bichos, formigas e aranhas que tem caminhando pelo quintal. Irmãos, eu quero falar muito seriamente para você nesse momento. Aqueles que pensam que vão viver despreocupadamente sem se prepararem para o tempo do fim e vão ter êxito, estão se preparando para uma grande decepção. A maior presunção de um atleta é ele ir para uma olimpíada sem ter dedicado uma única hora ao treino. ele vai ser envergonhado, humilhado, exposto e não vai alcançar o objetivo. Isso não é lógico. Nós estamos numa batalha cristã, estamos numa milícia para salvar as nossas próprias almas. Então nós não devemos postergar a decisão. É necessário ir para o campo, começar a fazer calo nas mãos, começar a nos adaptar com a simplicidade da vida do campo, começar a comer comidas mais simples, deixar os enlatados. Ah, mas eu só como o queijo da Superbom, o requeijão, o requeijão da Superbom, a salsicha da Superbom. Meu irmão, no campo não vai ter essas coisas. No campo vai ter banana, mandioca, milho, feijão, coisas assim. Nós precisamos readaptar o nosso paladar. e isto não vai acontecer assim. Deus não trabalha com negligência, ele trabalha com preparo. Moisés, 40 anos no deserto, Jesus, 30 anos na carpintaria, Eliseu servindo Elias e antes disso a vida inteira na agricultura, José na casa de Potivar e depois dois anos na prisão, João Batista uma vida inteira no deserto, Elias nas montanhas de Leade. Deus prepara o seu povo previamente. E isso precisa acontecer conosco. Ok, vamos para o nosso último tópico, que eu creio que seria o mais importante para todos. Como ir sem terra ou dinheiro para o campo? Bom, vamos ver qual é a experiência, segundo a visão bíblica, daqueles que esperam para a última hora. Vamos usar a própria experiência de Luau. Vamos ver como foi a sua experiência de saída. Capítulo 19 de Gênesis, verso 17. E aconteceu que tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida e não olhes para trás. Bom, irmãos, não percam isso. Ló esperou simbolicamente o decreto dominical e a ordem de Deus foi para Ló nesse momento dizer. E a ordem de Deus para Ló nesse momento foi. Ló, escapa para tua vida e não olhe para trás. Corre, pega essa direção e corre. Não pares em toda a campina. escapa lá para o monte para que não pereças. Irmãos, é Lucas 21 sendo descrito. Quando o decreto dominical saía, isso daqui, sai, corre, foge. o termo ali usado em Lucas foi, foge. Verso 19, Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e engrandecestes a tua misericórdia que a mim me fizestes para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar para o monte para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Ele falou, olha, eu não tenho condições de ir para o monte. Eu negligenciei. Eu não tenho como ir. Minha mulher, filho, todo mundo da cidade. Eu não sou homem do campo. Eu não tenho condições. Verso 20, Eis que agora aquela cidade está perto para fugir, para lá e é pequena. Ora, deixa-me escapar para ela. Não é pequena? Ela? Para que a minha alma viva. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu não tenho condições de ir para o campo. Então me permite ir para aquela cidade pequena. Aí, por misericórdia, isso está em harmonia, convida no campo a última página, que seria aqueles que não têm preparo nenhum. É melhor dar uma paradinha numa cidade pequena, pequena, tentar se acostumar um pouquinho e depois ir para o campo. Testemunho Seleto, volume 2, página 166, vai falar isso. Mas o que aconteceu? Ele permaneceu pouco tempo naquela cidade e a iniquidade cresceu muito rápido porque são eventos finais. E aí o verso 30. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte e as suas duas filhas com ele porque temia habitar em Zoar e habitou numa caverna ele e as suas duas filhas. Meus irmãos, no final, no final, por negligência, Ló não fez previsão alguma. E qual foi o resultado final da vida de Ló? Teve que morar dentro de uma caverna como um animal. Estava maravilhoso. Era um teto, de terra, mas era um teto. Mas se ele tivesse preparado-se devidamente com o tempo, ele não teria tido uma experiência tão sofrida. Então aqui temos um exemplo daqueles que esperam para a última hora. Ló, nesse momento, tinha dinheiro ou não tinha dinheiro? Tinha valores ou não tinha na bolsa? Bom, eis a questão. Como eu vou para o campo se eu tenho ou não dinheiro? Meus irmãos, vai chegar um momento que isto não vai fazer diferença. Se você tem um real ou um milhão, a ordem vai ser escapa por tua vida e pela vida de tua família e não olhe para trás. Não vai importar se você tem dinheiro ou não. Hoje pode ter alguma importância, mas nesse momento não vai ter. olha o que diz o livro Patriarcas e Profetas na página 168. Olha que texto tremendo, Rafa. Página 168. Quão terrível foram os resultados que seguiram um passo desacertado que Ló deu. Quando Ló entrou em Sodoma, inteiramente se propunha a ele conservar-se livre da iniquidade e ordenar a sua casa depois dele, mas de maneira bem patente ele fracassou. As influências corruptoras em redor dele tiveram efeito sobre sua fé e a relação de seus filhos com os habitantes de Sodoma ligaram até certo ponto seus interesses com os deles. O resultado está diante de nós. Muitos ainda hoje estão cometendo o erro semelhante ao de Ló. Escolhem um lar. Olhem mais para as vantagens temporais que podem adquirir do que para as influências morais e sociais que cercarão a eles e suas famílias. Escolhem um território belo e fértil ou mudam-se para alguma cidade florestada na esperança de conseguir maior prosperidade. Página 169 Semelhantes a Ló muitos veem hoje seus filhos na perdição e apenas conseguem salvar a sua própria alma. Se eu tivesse filho a minha alma estremeceria. Ali o texto diz que muitos hoje estão na condição de Ló. Veem os seus filhos perdidos mas já não podem fazer mais nada para salvá-los. Nesse momento o recurso não serve para nada. Olha o segundo exemplo que eu quero citar se recurso foi importante ou não. Capítulo 12 de Gênesis. Capítulo 12 verso 1 Ora o Senhor disse a Abraão sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E Hebreus 11 8 diz e Abraão saiu sem saber para onde ia. Irmãos essa parte é muito importante. Deus falou para Abraão Abraão sai sai de Ur dos Caldeus para onde sai essa é a minha ordem e Abraão fez o que? Saiu com quase mil pessoas sem saber para onde ia meus irmãos Abraão saiu a peregrinar veja bem Deus primeiro diz sai nós saímos e depois ele nos indica para onde ou o que fazer ou se vamos ter uma terra ou não hoje muitos esperam que aconteça que aconteça ao contrário Senhor me dê a terra depois eu vou mas o princípio bíblico é saia depois você receberá ou seja bota o pé na água depois o mar vermelho vai se abrir nós não devemos esquecer que Isaías 11 15 e 16 diz que para o remanescente Deus vai abrir o mar assim como abrir o mar para Israel em Esso 14 ou Rio Jordão para entrar em Canaã em Josué 3 e capítulo 4 então meus irmãos ter dinheiro ou não não é o critério importante mas sim obedecer a ordem de Deus agora eu quero fechar de maneira prática eu citei o exemplo de Ló como eu citei a história de Ló e de Abraão somente como exemplos de que chega um momento que ter ou não ter já não é mais importante mas agora eu quero citar alguns exemplos de como isso acontecer mas na prática por exemplo eu conheço diferentes experiências de diferentes pessoas que foram para o campo aqui mesmo em Capitólio eu conheço famílias que vieram juntas eu posso citar por exemplo a experiência do Rafael que está filmando aqui e do Júlio que trabalha na Grávida o pai do Léo como eles não tinham recurso nenhum para vir para o campo eles uniram as duas famílias e alugaram uma casa aqui em Capitólio porque o aluguel não era tão caro mas não era tão barato também 400 reais 400 reais e mais a luz e aí o que eles faziam eles dividiam esse aluguel enquanto cada um fazia o que podia para poder buscar o seu sustento hoje ambos trabalham no IAG mas na época o Rafa fazia alguma atividade para a gente mas não era coisa fixa ou seja ele não tinha nada certo não tinha salário não tinha nada não tinha um caixa o Júlio quando veio tinha acabado de sair de caminhão a única coisa que ele sabia dirigir também veio sem experiência nenhuma com nada e ele trabalhava pelas fazendas aí ganhando diária que era pouco também mas deu para sustentar a família e um ano depois as coisas se estabilizaram então uma dica se você não tem condições de pagar o aluguel sozinho se una com outra família de confiança que tem afinidade e saia para o campo até as coisas se estabilizarem e isso aconteceu bastante com muitas pessoas que eu conheço segundo ponto se eu tenho condições eu alugo uma casa ah mas se eu estou na cidade e tenho mil reais ou dois mil reais eu vou lá e já pago de antemão alguns meses de aluguel o aluguel na roça tem uma gira em torno de cento e cinquenta a quatrocentos reais isso em diferentes lugares então não é tão caro com mil reais você consegue pagar vários meses de aluguel até você tentar buscar alguma atividade a ser realizada outro exemplo que eu posso citar é o Juliano e o Fábio o Fábio mora aqui do lado do Grotão ambos vieram pra cá e ainda não quiseram desenvolver nenhuma atividade no campo que é o objetivo mas fizeram o que? alugaram as casinhas no campo e exercem as suas atividades na pequena cidade aqui do lado Capitório o Juliano é chaveiro então durante o dia ele está lá na sua atividade a noite a noite final de semana e feriado está no campo plantando fazendo as coisas o Fábio é eletricista então durante a semana e dias úteis ele trabalha na cidade fora disso ele está no campo cuidando da família com a sua hortinha fazendo as suas coisas outras pessoas buscam ver se encontram casas para morar de graça é muito comum em algumas regiões isso acontecer a pessoa tem uma fazenda que tem uma casa que não tem morador a pessoa vai para aquela casa e mora ali e toma conta daquela casa eu por exemplo eu nunca tive terra nem meu pai meu pai agora que tem uma pequena área que ele comprou a gente comprou agora tem 10 anos já quase 8 anos não sei mas sempre moramos em fazendas nós pedimos as fazendeiras eles deixavam eles nos deixavam morar a gente cuidava do lugar e morava ali então tem essa opção também é mais difícil encontrar mas tem por exemplo eu gostaria de citar aqui a história do Leônidas é um rapaz que mora aqui do lado ele veio do Maranhão ele, a esposa e dois filhos duas filhinhas na verdade sabem o que ele trouxe quando veio para cá? a roupa e a caixa de ferramentas dele e aí ele entrou em contato com um irmão que já estava aqui do Maranhão e ele ficou um mês ou um mês e meio na casa desse irmão e conseguiu uma casinha de graça para morar aqui bem ruimzinha mas ele mesmo arrumou e agora está bem habitável a casa e então ele começou a tocar sua vida ele trabalhava aqui na região na área de construção civil ele é pedreiro pinta ele faz de tudo um pouco então ele está tocando a vida dessa maneira outro exemplo é o Aquires que vocês conhecem bem ele foi para estudar no Ieste depois disse que não voltaria mais para a cidade ele não tinha experiência nenhuma com o campo ele pediu a uma pessoa se poderia pagar dois ou três meses de aluguel para ele que depois ele iria se virar essa pessoa pagou dois ou três meses de aluguel de duzentos reais era um aluguel barato e nesse período ele se adaptou com o trabalho da roça hoje ele trabalha com o IAG mas na época não trabalhava e ele prestava serviço aqui nas fazendas e ele mesmo falou que já chegou a tirar uma média de mil e trezentos a mil e quinhentos reais por mês roçando pasto e fazendo cerca é um trabalho difícil duro mas para quem quer ir para o campo é uma opção o Walter Batista que vocês conhecem ele está bem muito bem ele trabalhou 22 anos numa empresa de conferencista não tinha experiência nenhuma com o campo ele deixou o trabalho e veio para o campo para viver também pela fé e aí ele trabalhava pelas fazendas pelas atividades que eram que se apresentavam como oportunidade e assim Deus conduziu a vida dele e há outros que tem feito como se tem a casa própria aluga a casa na cidade aqui tem muitas pessoas que fazem isso no caso quem tem a casa aluga a casa por um valorzinho vai para o campo e aquele valorzinho do aluguel paga o seu aluguel e às vezes até sobra um dinheiro porque o aluguel da cidade é um pouco melhor e ainda sobra o dinheiro para uma manutenção básica e aí o pouco que você conseguir no dia a dia já consegue manter o restante das despesas da casa agora só vale salientar que a vida no campo é uma vida simples é uma vida de muitas privações mas na verdade esse é o plano de Deus aprendemos a viver com pouco aprendemos a administrar sabiamente os poucos recursos que vem à nossa mão é ensinar as nossas queridas esposas a serem mordomas da casa no sentido alimentício organizadas bem sucedidas para que consiga fazer uma caminhadinha saborosa ainda que sejam poucas as variedades a vida é simples porém é uma vida muito feliz eu por exemplo até hoje eu não tenho terra ah mas o IAG o IAG é uma ONG uma ONG não tem um dono para vocês terem uma ideia o IAG tem uma conta bancária eu não posso tirar um real de lá se não for pela assinatura de diretoria então não é minha a terra se eu for embora ou se eu morrer uma ONG é um bem da humanidade mas mesmo assim eu tenho vivido no campo nós não construímos ainda no IAG quando estiver construído eu vou morar lá mas até hoje toda a minha vida eu tenho vivido no campo ou em casa emprestada ou em casa alugada bom se foi útil para vocês peço que compartilhem esse vídeo se vocês quiserem que eu grave algum tema específico nesta área ou se quiserem que eu aborde somente testemunhos de maneira direta de várias de várias experiências e exemplos que eu tenho visto deixem aí na descrição deixem aí como comentário no vídeo e nós vamos fazer mas no mais meus irmãos a nossa ida para o campo está baseada na nossa fé e no poder de Deus que é possível abrir o caminho no mar vermelho para a gente passar em seco agradeço pela oportunidade e se vocês puderem nos ajudem divulgando esse vídeo um grande abraço e até o nosso próximo encontro e até o nosso próximo encontro e até o nosso próximo encontro